Parabéns pra você, minha saudade querida, muita felicidade, eu sou, muitos anos, muitos anos, eu sou, é vinho, é vinho, é vinho, é vinho, é vinho, é vinho. Eu, 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 eu Ai, já fiz 7 meses! Já não, eu tô fumando! Não vou chegar aqui! Olha, foi certo! Não foi certo! Ó o meu amor! Obrigada! Gente, eu me esperava! Obrigada, meu amor! Oi! Parabéns! 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 Que isso, 18 anos! 18 anos! Não, 4 anos! Eu só acabei de entrar com 4 anos! Vai, foi! Como você tem?